Pessoal, paz do Senhor pra vocês, olha que vídeo, olha que privilégio, Deus sempre abençoando Uma garça aqui, olha que coisa linda, uma espécie de garça gente, eu não sei falar o nome desse passarei não Até a cabeça meio azulada, cinzentada, olha que coisa linda né É uma espécie de uma garça, não sei o nome que se chama aqui, mas aqui é ave linda Olha que privilégio gente, lembrando que esse canal gente, a gente vai estar postando coisas da natureza, mensagem evangélica Tudo aquilo que Deus criou, aqui é pra edificação, eu gosto de postar natureza, vídeos assim pra uma pessoa entender que precisa preservar Que tem um Deus que criou tudo isso aqui, olha que coisa linda, estou bem pertinho do animal e não avô, olha que coisa Está com fome, está comendo aqui beira de um animal, está comendo inseto aqui, algo assim, olha lá Coisa linda, não sei o nome desse passarinho gente, você que sabe o nome desse passarinho, deixa seu comentário aí É uma espécie de garça, não sei se é garça cinza Ela é bem dócil, olha, acostumou com as pessoas, deixa eu tentar se aproximar Aí não foi possível, ela voou Deus abençoe você aí, que é inscrito nesse canal, continue nos ajudando aí, Deus te abençoe Obrigado 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 Obrigado